Apenas para registrar nos anais da casa a tensão que houve no Mato Grosso, que continua em relação à terra indígena, grupos armados, violência, indefesa desses povos, pedimos a mediação e a aparição, afinal, do Ministério da Justiça e do Estado brasileiro para garantir os direitos desses povos tradicionais. Fica aqui o relato detalhado dessa situação que continua muito tensa no país.